Como é que é pessoal? Bem vindos a mais um vídeo de ProCycling Manager 2020. Bem pessoal, no último vídeo fizemos aqui este Mini Tour PR Uribe PH. Conquistamos aqui a visão amarela, ganhámos este Mini Tour de 3 etapas, e estas 3 etapas ganhámos 2. Foi uma excelente prestação aqui do nosso jovem ciclista, que nada poderia prever. Apesar de haver aquela pequena chance de a gente tentar ali qualquer coisa que nos desse o primeiro lugar. Isto estava ali ao nosso alcance e nada mais nada menos que surgiu a vitória. Bem, aqui neste vídeo de hoje vamos fazer aqui, vamos aqui para o Grande Prémio Clóssica da Rábida Ciclo em Portugal. E vamos fazer aqui umas etapas aqui da volta ao lentejo. Vamos até agora, já daqui a 2 dias, que a gente vai fazer já aqui mais outra parada. Bora! Bem, já aqui estamos. Já aqui já para fazermos aqui a clássica da Rábida Ciclo em Portugal. Vamos ver quem são os favoritos. Bem, os favoritos à vitória são os Suprinters. Bem, já aqui estamos nós para esta dificílima, não é? De certeza. Mas pronto, né? Não vai ser muito para nós, né? Não vai ser muito para nós, né? Não vai ser nós aqui a suprimitar aqui. E se eu não é que o caso é azadista, é que eu não sei o que é isto. Se for paralelo, estamos tramados. For paralelo, estamos tramados. Estamos... Bem, já houve ataques? Já. Um ano de 14. Aqueles senhores estão a atacar. Mais outro? Mais? Mas fecham-se depois que o botão comece aqui a acelerar. Para não nos deixar... Atacar, não é? Como vocês estão a dizer? Bem, estamos aqui para a fuga, vamos para a fuga. Vamos lá ver. Apesar se a gente está na camisote. Bora! Siga! Ah, vamos nós! O tempo atual é um pouco docil para alguns jogadores que estão procurando criar um descanso. Alguns equipamentos não devem apreciar o fato de que há um descanso, dado que a capacidade aumentou sua velocidade. Esquece! Os outros todos são coxos. Eu sou bom, pronto. Os problemas não saíam sequer. Esquece lá isso. A metade chuva, deixaram de sair. Nada. Não é divino. Que há que uma sorte. Uh oh! A gap está ampla. É agora mais de 2 minutos. O Pelotão parece contento de deixar-lo crescer. Estamos aqui praticamente no meio da etapa. A de novo se passou. Está aqui o botão a continuar a pedalar, a tentar anelar a fuga. Está no pouco mais de 2 minutos. O resto... Vão ter vindo assim mais grande ação, não? Não é mais tarde. As pedras não têm os recursos físicos para fazer isso. Não deve ser terra. Não deve ser terra. Estamos bem. Há um ritmo sustento no momento. Alguns jogadores definitivamente não poderão continuar. Estão às terras. Estão às terras. 2 minutos. Continua. Temos lá 2 colegas. Temos lá 2 colegas na frente. Bem, já estamos aqui aos 55 km finais. Isto promete a parte mais difícil da etapa. Que vamos ter aqui subidas um bocado complicadas. Não é que sejam assim tipo Ingramos. Olha paralelos. Paralelos. Estão a ver. Estão a ver. Estão a ver. Estão a ver. Está mais por enquanto. Porque isto também que o peletor não está acelerar assim tanto. Alguns jogadores estão sendo deixados. Participámos no meio paralelo esqueçam. Estão a esquecer. Exatamente. Olha que ali que era que saiu aquele bocadito. Mas já há gays atrasados. Estou a ver. Estou aqui no peletão. Deixa eu ver como é que isto está. Está aqui muito de coisa. Por causa ele perde a fuga. Por causa de anular a fuga. E os outros estão lá para trás. Estes são 2 minutos e tal já. Este clima é medo de muitos jogadores. As porcentagens são muito altas. O deslizamento não é para todos. O peletão aumentou sua velocidade. Incrível velocidade. 48 segundos. A diferença que temos. Alguém diz que um jogador está abaixo. Há um atalho no grupo. Alguns jogadores não estavam dando o suficiente para compartilhar o tempo. O pack está colocando o deslizamento no deslizamento. O tempo está muito alto. Então, para o momento, não devemos ver muito atalhos. Já devem estar todos os rastos. Olha aqui este. Está. Este maço de colega. Agora aquele não. Ui! Aqui ele está pesquinho. Aqui ele está pesquinho ainda. Mas pronto. Não é sempre que estão lá dois só à frente. Não sei também quanto tempo é que isto vai durar aqui. Está tudo muito acelerado. Só para isto. Olha. Subida. Agora. Agora. O que é que temos aqui? Só um pouco de jogadores são capazes de seguir o tempo muito rápido. Precisamos de recolher uns jogadores. Agora. 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 Vai para frente. Vai ali. Agora. Dez quilómetros para o fim. Está isto muito. Muito. Muito entusiasmante. Este entusiasmante aqui, 7 Km de margel, nós apanhámos não, ali a 40 Km. E aí vai o burro do mal para o final sprint. Fale no pack. Aparentemente, o líder está no campo. E é uma vitória. Ficamos em segundo. Aqui é o sprint e ficamos em segundo. Em segundo lugar. Por outro não estávamos nos favoritos e caso ganhávamos isto. Mas por acaso acho que estava. Nós não. Mas por acaso não estávamos ali nos favoritos. E ainda ficávamos em segundo. Por pouco, quase que ganhávamos isto. O que nos falta ali é mais velocidade de ponta. Por que nada éramos tudo. Por que nada éramos tudo. Éramos trepadores, sprinters com terroristas. Ouviu aquilo ali a deixar de acelerar que ainda pensei. Bem, ainda vou passar. Mas afinal não foi bem assim. Acabávamos aqui em segundo. Com um colega nosso aqui a acabar em quinto também. Aquele que estava na fuga. Vamos ver aqui. Por equipas ficávamos em segundo. Nada mal, nada mal, nada mal. Bem, terminamos no top 30. Terminamos no top 2. No top 2. No top 2. Muito bem. A fuga. FMA. Pronto. Isso aí. Mas já temos aqui a evoluçãozinha. Já aqui do treino. Espetáculo. Vamos ver aí. Agora nível 13. Passar ao nível superior. Nível 13. Pontos de competência. Acesso às categorias. CWT, GT, CWT, MAJ. O próximo nível é que temos a evolução do potencial. Isso mesmo. Ok. Vamos ver se temos aqui já no calendário aqui umas provas. Gias. Daquelas boas. Se calhar não. É capaz de não termos muitos. É só para a próxima época. A próxima época é que somos capaz de ter. Mas esta. Nada. Já começamos esta época. Já está feito o calendário. Já para não estar cá. Pronto. Na próxima época a gente participa naquelas mais difíceis. Bem. Vamos já agora para uma old top 3. Volta ao Lentejo. Liberto e Seguros. Bem. Já aqui estamos nós aqui para iniciar aqui a volta ao Lentejo. Liberto e Seguros. Bem. Aqui está a etapa 2. São 5 etapas. Vamos. Mas deixa-me ver aqui o treino. A ver. Em que agentes estamos aqui em termos de treino. Temos por aqui uma pausazinha aqui. Já. Temos por aqui uma pausa. Vamos ver um bocadinho aqui a preparação e a forma. Mas pronto. Não é muito. Vai lá. Senão bacanada estamos aqui com um cansaço aqui. Extremo só para. E que não comeu isso. Precisamos daqui deste tipo assim. Vamos repeat assim. PAUSA. Agora aqui também. Que difícil. Pausa, pausa. Pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa. Ipá, se for aqui uma pausa está tudo tramada. Aqui pausa. Aqui pausa. Pronto, acho que temos mais ou menos bem fora, mas vou chegar aqui perto do final da época, mas pronto. Final da época, vou chegar um bocadinho fora, mas pronto, não está mal. Estava com um bocadinho de cansaço, vamos lá para a volta ao Lentejo, o que é o que interessa. Bem, temos aqui a etapa, um bocadinho assim com as montonhetas e tal, nada que acho que tire, mas que chegava ao sprint, vamos ver aqui já nos famintos. Bem, aqui temos os favoritos, que são os Trapadores. Eu estava aqui a ser os espíritas, mas afinal, estava enganado. Bem, cá estamos nós, aqui para começar aqui na primeira etapa, a volta ao Lentejo. Olha que era a tática. Até acho que me via mal. Estratégia de corrida. Agora contamos para a classificação final, pequena descensiva. Objetivo vencer a classificação geral final. Objetivo vencer a etapa. Este gajo, coisa aqui com cada andota, pá. Que eu... Bem, já estou gajo a atacar, não é? Tudo mesmo. Um gajo a atacar. Este é já aqui montanha. Isto é muito montanhoso. Vem para a subida final. É a subida final, que vai deitar isto. É a subida final. Uh oh! O gap está amplo. É agora mais de 2 minutos. A batalha se torna um pouco. Isto é realmente um ataque. Havia uma fogazinha. Ora já estamos todos em Alvoroso, porque vamos atrás deles. Não deixarem fugir. Olha que maravilha. Toca tudo em Alvoroso. Pronto, passamos a primeira montanha. Não é que seja difícil, mas pronto. As coisas estão a calor. A criação do pack está se arrastando. O pack está aumentando a sua velocidade de trabalho. Alguns equipes não podem ser felizes com o descanso. Bem passamos aqui a segunda montanha. Aqui com uma bela extinção. Vê se vamos apanhar estes quatro senão. Já vamos ver. Bem, já passamos aqui um terço da etapa e é que começa a chover. Está agora o piso escorrer vivo, pode originar agora quedas. Não conseguimos apanhar aqueles quatro que estavam ali até que aqueles quatro já se juntaram ao grupo que estava lá na frente. Conseguiu-se apanhá-lo e agora são sete lá na frente. Apesar de um estar a perder o contacto. Algo parece que está a perder o contacto. Lá com o grupo da frente. Não sei quem é. Ah, pronto. Estão ali a seguir até se estão a sair ali à frente por isso. Vamos lá pôr já uma mota. Um enviado especial para observar. Este está completamente rastros. Olhe, olhe, olhe. Com feridas não sei quantas. Não nos parece. Bem, vamos lá voltar para trás. Aqui para o nosso Paco. Os sete a frente já levam três minutos e três. Três minutos e três. Três minutos e três. De vantagem. A intenção desta montanha assim. Com muita facilidade. Sem cansaço nenhum. Muito tranquilos. Temos aqui a chegar ao primeiro ponto de sprint. Em que os da frente vão ganhar uns pontinhos. Tanto pontos como segundos para tirar ao tempo final. Isto que ainda continuam a três minutos. Mais três minutos. Três minutos e vinte agora. Mas penso que isto está... Aí há aqueles que caíram. Eu disse logo. Isto ia dar bem que era para a esquerda. Da gente que não fiz. Vamos ver. Mas já estamos aqui a quase a chegar ao início da subida. Para o prémio de montanha terceira categoria. E os sete a frente continuam ainda. Com três minutos de vantagem. Faltando 61 quilómetros para o fim. E continuam aqui. Três minutos de vantagem. Agora acho que o peletão está a subir isto mais rato. Vai ver aí. O gajo a ficar para trás. Vai vai. O gajo a ficar para trás. A sorte é que a montanha cá acho que já está quase a acabar. Se não, não sei não. Parece que alguns jogadores na parte estão começando a estalhar. Um gajo a ficar para trás. 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 Então é outro. Se calhar é evidenciável. Estar melhor e olha. Revelou-se agora estar de rastros. Agora já apanhamos um e os outros estão ok, já estão a menos de 3 minutos. Este está a 2, praticamente a 2 e o botão está a andar aqui feito doido, faltando 35km para o fim, 2 minutos para apanhar os homens da frente. Olha o Tiago mais chato caiu, olha o que me interesses. Está a chover, pronto. Não caia a espada, atenta aqui. Não caia a espada. Não caia a espada. O grupo está lentamente se abençando, por causa de um ritmo frântico. Não caia a espada. Como é que é que é só azuis aqui à frente? Ah... São muito bem representados. Onde é que estão as mãos é que eu não sei. Estão as mãos? Olha, mas outro caiu. 21 quilómetros ao fim. 1 minuto e 22 para a gente apanhar os da frente. Não está mal. Para a gente apanhar os da frente 1 minuto. E 9 agora, mas precisamente faltam 20 quilómetros. Não está controlado. Esta tarde ou mais cedo. Acho que vamos apanhar. Olha, outro gajo com furo. Está bom. Esse gajo já perdeu o contacto. Mas nós cá continuamos aqui. Já a menos de 15 quilómetros para a meta. Ainda não apanhamos os homens. Estão a falhar. Mas está controlado. Digo eu. Digo o que está controlado. Temos que mandar aqui já com o gel. Não tem nada. Ora está. Ah foram apanhados. Olha lá. Também não duraram assim muito. Ora temos que tomar aqui o gelzinho. O energético. Uau. Esse é um ataque que vai deixar um bom tempo em sua mente. 5 quilómetros. vai ficar mais um pouco. Essa é a segunda vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segui. Ficamos em segunda a rápida, atrás daquele gajo que nos passou. Agora, ficamos em segunda outra vez que aquele gajo nos passou outra vez. Caralho, assim não dá. Olha que o Johnny Brandão é em terceiro. No caso, ainda pensei que fosse ganhar isto agora. Também, mas pronto. Não está mal. Em segundo lugar, aqui dá muita etapa pela frente. Estamos com o mesmo tempo. Mais 5 segundos a 1. Passamos os 2 e este a 9, geral. Estamos a 9 e a 15. Não faz mal. A gente pode lá chegar. A gente podemos lá chegar lá em cima. Por pontos, estamos em segundo. De pontos. Montanha. Não temos nada. Não tem. Menos de 25 anos estamos em primeiro. Estamos em primeiro com menos de 25 anos. Com 10 segundos de vantagem sobre o segundo. Por equipa. Estamos em oitavo. A 1 minuto e 39 do primeiro. Bem, vamos já sair de moras aqui já para a segunda etapa. A segunda. Foi medíocre. Apenas ele ficou satisfeito aqui com a primeira dos jovens. Medíocre. Boa pá. Eu ter feito isto. Já era muito bom pá. Mas se pode ganhar sempre então. Vamos já para a segunda etapa então. Vamos ver se vai ser uma chegada ao sprint desta vez. Ou se vai ser para os trapadores. Vamos ver os favoritos. Agora aqui temos os favoritos. E esta é uma etapa para os sprinters. Como é que estamos aqui? Que é para. Mais uma etapa. Esta vez a segunda etapa. Desta volta ao lentejo. Desta volta ao lentejo. O negócio tem que estar aqui. Ganhar aqui. E aqui. Nesta etapazinha. Ou sprint. Vamos lá atrás deles. Bora. Nós podemos deixar fugir. Vamos deixar fugir. Mas depois temos que os apanhar. Pode ser difícil. O botão está muito rápido. É isso. O quanto mais rápido o botão for melhor. Mais os sprinters se cansam. Mais a gente temos a oportunidade. De chegar ao fim. E ganhar. O que a gente quer é o primeiro lugar. Estou a ver. Mas pelo que o cheiro é que acho que não é nesta volta ao lentejo. Que a gente vai conseguir o primeiro lugar. Estou a ver. Não vai ser não. Vamos lá. Bem. Estamos aqui a chegar aqui. A um ponto. Montanha. Aqui é um prémio de montanha. De quarta categoria. A única novidade que houve foi. Que fugiram mais uns quantos. Pronto. Fugiram mais uns quantos ali para a fuga. Não mais do que isso. Um ou dois por aí. Estamos agora a apanhar. Estes foram estes que fugiram. Estes estão realmente a mover. Estão a tentar atacar. Estão a tentar atacar. Estão a tentar atacar. Isto está assim. Estão a tentar atacar uma montanha. Está assim. Já está para estar a viva pela espada de montanha. Pronto. Vamos levar ali para um ponto de sprint. Atrás. Este é um bom momento para mostrar a divisão. O pulcão praticamente não está a deixar que acelera logo e mete-se outra vez no pulcão. Não os deixa concretizar a fuga. Mas já estamos aqui a chegar ao ponto sprint. Estão seis homens lá na frente. A pouco mais de três minutos de vantagem. Não é muito. É uma vantagem considerável. Mas não que dê para chegar a fuga ao fim. Se fosse mais um bocadinho. Se calhar aí cinco minutos, seis. Nesta distancia. Se calhar poderiam ter essa sorte de poderem concretizar a fuga. Para que desse certo. Sendo assim. Três minutos e trinta e seis. Capaz de aumentar a sequer até às quatro. Não sei. Vamos ver. Vamos aproximar aqui de um ponto de montanha. Vamos começar a subir. Um parâmetro de montanha de terceira categoria. O que não vamos ter e pode sequer de pontuar. A nossa camisola da montanha. Não temos conseguido agora pontinhos para a nossa camisola de montanha. A dos pontos agora. Porque o camisola amarela tem... Amarela. A dos jovens. Este é da montanha. E os jovens devem andar para aí. Estou a ver aonde. Mas anda por aí alguns. Anda por aí alguns. Agora a passagem de tarde a nada. O prémio da montanha. Agora quatro minutos que tem. Os seis da frente. Estamos agora a passar. E agora vai ser aquela parte da etapa em que isto vai ser sempre acelerar até... Até os conseguimos apanhar. Praticamente vai ser isso. Pessoal já estamos aqui já para os últimos 40 km finais. E os da frente continuam. Da frente. Continuam ali com uma vantagem não já de 4 minutos. Como foi anteriormente. Mas de 2 minutos e 5 segundos. 25 segundos em que o pelotão está... Já recuperou aí. Ok. 10... 20 km por aí. Se calhar a volta disso. 20 km. Sensivelmente a volta disso recuperou 2 minutos em 20 km. Quero dizer que faltam agora 32. Para mais 2. Lá para os 10. Apanhamos os gais. Para... Não está mal. Lá para os 10 apanhamos os gais. Mas... Está bom. Vamos daqui já apanhar um. Já perdeu o contacto do grupo da frente. Pedro está cansadinho. Já. Está cansado. Está de rastros. Completamente. Está de rastros completamente. Vamos ver se conseguimos apanhar os outros que ainda estão 1 minuto. 5 segundos. Estamos a chegar ao ponto de sprint intermédio. Agora está o ponto de sprint intermédio a aproximar-se. Já falta ao menos de 20 km para o final da etapa. Ainda tudo por decidir. A fuga para apanhar. O gajo já está a ficar para trás. E nós para ganhar a etapa. Não é? Pelo menos isso é certinho. Vamos aqui aumentar um bocadinho aqui o coice. Isto que temos aqui. Já um esforço maior. E a velocidade também está a aumentar. Isto que falta. Não tem ninguém em grupo de breakaway. Agora estamos no capimador. Já ocuparam o boi de 9 km. Fortificamente. E ainda não apanhamos a fuga. Agora apanhamos o nosso colega de equipa. Que está completamente a rastros. E agora apanhamos o outro. Vamos tomar aqui o nosso gelzinho. Vamos tomar o gel agora. Para dar mais força para o sprint final. Visto que ainda falta. Agora 4 minutos. Temos que pôr isto tudo aqui. Tudo aqui acelerar. Feito doido. Em 9º lugar. Pegamos em 9º lugar aqui nesta etapa. Agora conseguimos ficar à frente deste gajo. Do Omar Freyla. Do Omar Freyla. Do Omar Freyla. Ficámos à frente deles. Mas se calhar não ganhámos nada. Porque aqui não dava que era para ganhar nada. Por isso o 9º lugar. A única coisa que deve dar é pontos. Vamos ver. Onde é que a gente se encontra agora. Acabámos em 9º lugar da etapa. Geral. Geral continuamos em 2º. 9 segundos. Do 1º. Por pontos. Estamos em 2º. Em 2º não. 3º. Podia dizer. 3º. Com 27 pontos. Montanha. Não temos sequer. Menos de 25 anos. Temos em 1º. Com 10 segundos de vantagem sobre o segundo. Por equipas. Estamos em 8º. 1 minuto e 39 segundos. Vai vencer. Estamos em 2º. Está medíocre. Está contente por isto. Está contente por termos a camisela dos jovens. Está mais ou menos. Por termos em 2º. da classificação geral. Bem pessoal. Acompanhem. Este. Toda volta ao lentejo. No próximo episódio. Acompanhem também. O desempenho deste ciclista. Se vamos chegar ao primeiro. Se vamos descer da classificação. Fiquem aí. Descubra no próximo episódio. Bem pessoal. Fiquem bem. Até à próxima. Fuiiii.